Oi meus amores, o vídeo de hoje é a capa do Drácula que eu fiz pro Thay, tá? Eu fiz ela na máquina 4432 da Singer e ficou uma graça, fiz sob medida, tá? Então eu ensino passo a passo. Ó como eu fiquei lindo, gente! Meu amor, você tá lindo demais! E fiquem agora com o passo a passo do vídeo. Então aqui o que a gente fez, né? A gente pegou os moldes, tá? Que eu ensino no próximo vídeo aqui do canal. Vai cortar esse aqui duas vezes, tá? Que é o forro e o lado direito. Esse aqui duas vezes, o forro e o lado direito. E mais uma vez na manta. E essa aqui, gente, a tira é uma vez, tá bom? Lembrando que todos aqui estão na dobra. Eu vou usar um velcro de 8cm. E o que você vai fazer primeiro? Você vai alfinetar todas essas peças, tá? Então você coloca aqui o lado direito com o direito. Vou alfinetar pra ficar mais fácil da gente passar lá na máquina. Pronto, alfinetei essa primeira peça. Aqui vai ser a mesma coisa, mas vai ser como? O lado direito com o lado direito e a manta em cima. No caso, eu vou costurar com ela embaixo mesmo, tá? E ela não vai enroscar na máquina, tá bom? Eu mostro pra vocês. E aqui a tira funciona como? Você pegou a tira, você vai fazer ela igual como se fosse um viés, tá? Então você dobra ao meio, marca. Aí você abre. Você dobra a parte de baixo, vai até o meio, marca. E a parte de cima, a mesma coisa. Vai até o meio e marca. Você pode marcar no ferro, tá? Vou fazer assim pra ficar mais rápido. Quer ver? Tá vendo que tá estilo um viés? Você dobrou, dobrou. Agora você dobra mais uma vez e fecha ela assim, tá? Fecha e alfineta. Essa vai ser a tira que a gente vai pôr o velcro. Vamos lá pra máquina agora. Então, meus amores, a gente vai usar agora pra costura a nossa queridinha, que é a Singer Facilita Pro 4432. Tá? Eu já tenho vários vídeos aqui dela, onde eu explico tudo o que essa máquina faz. A gente vai usá-la pra poder fazer a nossa capa pet Halloween, tá? Então, o que você faz? Aqui na tira que eu pedi pra vocês fazerem, né? Você pega aqui essa pontinha e vira aqui assim, tá vendo? Pra dentro, que é pra dar um certo acabamento na peça, tá? Então, você vira. Faz a mesma coisa na outra e passa uma costura fechando tudo, tá? É esse aqui, você passa uma costura daqui. Vai subindo, subindo pra cá. Desce até aqui. E essa partezinha do meio fica aberta, tá bom? Que é pra gente poder desvirar a peça, tá? Parte da capa, você passa a costura nela toda. Lembrando que a parte superior tem que ficar aberta, tá? Então, você inicia aqui e você finaliza aqui. Então, aqui a gente já tem a tira. Aqui, gente, eu vou costurar com a manta pra baixo mesmo, você vai ver que ela não enrosca. Tá? Vai ficar assim. E agora a capa. Feito isso, você vai retirar todo o excesso de linha e vai desvirar a peça, tá? Ó, aqui a gente vai retirar esses cantinhos e vai desvirar a peça. É, aqui, pra me auxiliar, tá, gente? Nos cantinhos, eu usei uma chave de fenda, com muito cuidado pra não furar o tecido, tá? O que que você vai fazer? Você vai passar agora um pês-ponto aqui em toda a parte e vai fechar aqui também, tá? Lembrando que aqui na linha preta e aqui na linha vermelha. Vai fazer a mesma coisa com a capinha, tá vendo? Que eu já desvirei a peça. Você vai passar a mesma coisa, vai ser um pês-ponto nela toda, sendo a parte de cima preta, a parte de baixo vermelha, tá? Você vai pôr um velcro aqui na sua tira, certo? Meu velcro, ele é muito grosso. O que que eu faço? Eu vou só dividir ele, ó. Tá? Pra ele ficar mais fino. Aqui, pronto. Agora eu tenho o velcro fino que vai dar certinho aqui. Então, vamos passar tudo isso aqui na máquina e encerrar nossa peça posteriormente. Então, a gente passou um pês-ponto nesta parte, passou um outro nessa, tá? Isso aqui ficou aberto, né? E aqui, gente, a tira ficou assim. Com a parte do velcro aqui e a outra aqui, ó. Você vai pegar o quê? Aqui, você vai abrir e vai virar pra dentro assim, ó. Que é pra dar o acabamento. Aí, você marca, pode ser no ferro, pode ser com a unha, tá bom? Vinca aqui assim. Ou pode ser até aqui na mesa. Aí, você vincou? Você vem com essa peça e encaixa aqui dentro. Encaixa. Ela é um pouquinho maior, mas é exatamente assim que é pra dar essa arqueada, ó. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, a gente passa uma costura aqui e a nossa capa já tá quase pronta. Tá? Ficou assim, ó. A gente pega aquela tira que a gente colocou o velcro, mede o meio dela, mede o meio daqui também e põe a tira aqui, ó. Passo uma costura aqui e a gente já tá quase encerrando. Lembrando que a gente tá passando várias camadas de tecido, né? Porque aqui, ó. Aqui dentro tem quatro camadas de tecido. Mas, as duas dessas, as duas dessa e a manta. Então, são quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, é oito camadas de tecido e uma manta no meio. E a Facilita Pro 4432. Gente, ela costura super bem, sem bolalinha, sem engasgar. Como que vocês fazem? Eu vou filmar essa parte. Então, meus amores, como eu falei pra vocês, aqui tem oito camadas de tecido tricoline 100% algodão. E uma de manta, aquela manta mais grossinha, sabe? Mais durinha. Vamos costurar pra ver se a máquina aguenta bem. Só vou parar pra tirar os alfinetes, tá? Ó, ela não engasgou, ela não embololinha, ela fez uma costura perfeita. Vamos voltar. A costura de dentro, ela tá aqui dupla, porque eu tinha feito a outra. E a costura de fora, perfeita, sem pular, sem engolir linha. Tá? E agora, vamos finalizar. É, aí agora você limpa o seu trabalho, tá bom? Essas pontinhas de linha. E aqui está pronta a nossa capa do Drácula, tá? Essa é a parte externa, a parte interna. E aqui a gente vai pôr no tie agora pra ver como é que fica. Mas aqui tem o velcro que você prende. Pode ser feito também, no caso, em botões. Tá? Eu preferi fazer em velcro, que fica mais fácil de colocar em um gato. Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, por gentileza, dá um like nesse vídeo. Não esquece de se inscrever no nosso canal. O vídeo passo a passo do molde já tá aqui no canal, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo.